Olá! Por acaso você já sentiu aquela tremidinha na pálpebra, aquela vibraçãozinha no cantinho do olho, na parte de cima ou na parte de baixo? Conhece alguém que já teve ou já relatou esse sintoma pra você? E muitas vezes quem tá de fora nem percebe, né? Porque é uma coisa tão sutil que normalmente só quem tá tendo aquele sintoma consegue identificar claramente que tá tendo. Quem tá de fora é tão sutil que às vezes nem percebe que a pálpebra tá tremendo. Se você conhece, se você já teve isso, fica ligado aqui que eu vou te falar se isso é grave, se isso não é grave. Meu nome é Arthur Farache, eu sou médico oftalmologista. Criei esse canal justamente pra gente estreitar esse nosso relacionamento, pra vocês tirarem dúvidas comigo. Então, eu vim aqui te tranquilizar. Esse sintoma, ele é benigno, ele não vai causar nenhum problema pra sua visão ou pro seu olho. Você não vai ficar cego, você não vai ter nenhum tipo de doença ocular por conta desse tremorzinho sutil da pálpebra. Na grande maioria das vezes, esse tremorzinho que a gente tem na pálpebra, ele tá associado ao estresse, privação de sono, ao uso, às vezes, de substâncias estimulantes como café, entendeu? Então, ele não tá relacionado a nenhuma doença oftalmológica, a nenhum problema no seu olho. Normalmente, ele é tão sutil que, às vezes, quando você tá tendo, se você pergunta pra alguém, a pessoa nem percebe. Não é, você tá com a pálpebra tremenda, eu não tô percebendo, de tão sutil que é. É diferente, por exemplo, se você tiver tendo um espasmo, né, uma coisa muito forte, bilateral, que aí realmente podem ser outros problemas, outras causas, que aí realmente tem que ser avaliado, às vezes, até por um neurologista. O tratamento, não existe nenhum tratamento milagroso, não existe nenhum colírio, nenhuma pomada que vai fazer esse tremor parar. Na verdade, a gente tem que tratar esses fatores estressantes, né, esses fatores estimulantes que podem ser a base disso aí. No caso do estresse, né, de você tá com algum problema na vida, enfim, você tem que rever. Se você tá tendo alguma privação de sono, você tem que dormir mais. Se você tá estudando demais, procurar dar um pouco mais de intervalo. Se você tá usando demais o computador, procurar dar intervalo, não ficar tanto tempo seguido de frente pra tela, pra poder tentar amenizar e fazer com que ele suma. Normalmente, ele desaparece sozinho, só por simplesmente você parar. Ah, muitas vezes também a pessoa tá estudando muito, tá estressada, acaba tomando muito café, que é uma substância estimulante também. Isso também pode fazer, desenvolver esse problema. Então, com certeza, nesses casos, as pessoas que estão usando muito café também diminuir a ingestão de cafeína ajuda a reduzir ou amenizar, cessar esse problema, ok? Mas fiquem despreocupados porque isso não causa nenhum problema para o olho, ok? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você conhece alguém que tem esse sintoma ou que, eventualmente, já relatou isso pra você ou você mesmo, né? Se você gostou, compartilha, se inscreve no canal, dá um like, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal!